Olá, eu sou a Rafaela e você está no On The Road, seu canal de carros, viagens e estilo de vida Esse é o segundo vídeo com o Volvo S60 T8, modelo híbrido, mas a tecnologia híbrida você já viu Desta vez vamos falar do Pilot Assist, o sistema semi-autônomo de condução do carro Para mim, esse aqui é o melhor sistema semi-autônomo de condução do mercado de carros do Brasil Não só do S60 de todos os mundos Então vem comigo dar uma olhada em como é que ele funciona Antes disso, roda a vinheta O que eu preciso para usar esse sistema? Estar numa via com faixas bem pintadas, então eu escolhi a Marginal Pinheiros Eu preciso saber que os sistemas que fazem parte do Pilot Assist, os sistemas semi-autônomos estão ligados Aqui ó, o Lane Keeping 8, que é o mais importante, né? E aí ele tem sensores e radares para manter o carro na faixa E também usando o sistema, o ACC, controlador de velocidade datativo Que vai fazer o carro seguir o carro da frente, freando e acelerando Sem que você precise se intrometer Me certifiquei de que está tudo ligado Então agora é o seguinte, é tudo aqui no volante, ó, bem facinho Eu vou ligar o controlador de velocidade Cheguei, eu vou resolver a velocidade que eu quero aqui nesses botõezinhos Vou colocar 90, que é o limite da via Também eu posso decidir a distância que eu quero do carro da frente nesses botões aqui, ó Para ligar o Pilot Assist Nessa setinha, ligado, ele vai ficar verde aqui O que significa quando ele está verde? Que eu posso usar o sistema Ele está lendo as faixas, então Eu vou fazer uma coisa que você não é para fazer no dia a dia Mas isso é só para mostrar como que ele funciona, tá? Vamos lá, aí friozinho na barriga Que nada, gente, eu confio pra caramba nesse Pilot Assist da Volvo A curva vem aí E... É uma curva bem pesadinha, viu? E olha só, ele fez tranquilamente e ele continua fazendo Que medo, é 90 km por hora Coloquei a mão no volante, chega, né? De brincar E aí tem uma coisa Aqui, por exemplo, eu tive uma redução de velocidade para 70 Que eu posso reduzir aqui Mas eu vou frear Só para mostrar para vocês um lance A hora que eu freio Ele desativa o ACC E aí acaba desativando o Pilot Assist também Vocês viram como funciona legal? Agora você pode perguntar, tá? Mas se eu não posso tirar a mão do volante O que eu quero com esse sistema no meu carro? Para que eu vou usar isso? Aí eu conto para você E eu no começo morria de medo do sistema Depois eu me acostumei com ele E é outra qualidade de direção Por quê? Porque ele te permite relaxar um pouco Ficar um pouco menos, sabe? Tenso ao volante e tal Principalmente na estrada, gente E eu fico de boa Eu fico mais tranquila, por exemplo Para fazer as alterações que eu preciso Aqui no sistema multimídia Ai, quero procurar uma estação de rádio Vou olhar aqui mais tranquilamente Óbvio, você tem que sempre ter atenção No que está acontecendo Porque você é responsável por tudo que vai acontecer com o carro, certo? Por outro lado Eu, confiando no sistema Fico muito mais tranquila E relaxa o volante Ele diminui o meu estresse Entendeu? Eu tirei a mão Agora contem comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Ele ficou amarelo ali, viu? Vou de novo Porque aí ele fica amarelo Se eu não colocar a mão Você vai ver o que acontece Começando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Agora ele foi mais amarelo Não coloquei minha mão E aí? E aí? O que ele vai fazer? Ele ficou vermelho Você não pode já chegar no vermelho Sabe o que acontece? Quando chega no vermelho aqui Ele não está mais funcionando Entendeu? Então Atenção amarelo E você viu que na hora que vem o vermelho Vem o sinal sonoro também Então é isso, gente Assim que usa o sistema semi-autônomo de condução Do Volvo S60T8 Esse sistema está também em todos os outros modelos da Volvo Na maioria ele é de série Em qualquer versão No XC40 Não tem na versão de entrada A T4 Mas é vendido como acessório em concessionária Tá? É... Porque ele já vem com hardware o carro Basta você colocar o software E aí ele funciona como se fosse O sistema de fábrica mesmo Certo? Então é isso aí Esse aqui é o primeiro vídeo De uma série que a gente quer fazer Que é tecnologia sem complicação Como que as tecnologias podem ser úteis no seu dia a dia Começamos com esse aqui, tá bom? E quero saber o que vocês acharam Deixa aí o seu comentário na caixinha Deixe seu like Inscreva-se no canal Conta tudo pra gente Queremos conversar com você Aquele abraço Até a próxima Inscreva-se no canal